O Museu da Imagem do Som do Pará recebe o primeiro ciclo de formação em preservação audiovisual. O evento traz de volta a memória paraense através do cinema na Amazônia. Um encontro considerado inédito, com especialistas que são referência nacional e até mesmo internacional, para debater sobre cinema na Amazônia. A ideia era para a gente fazer, para começar, na verdade, uma discussão da preservação audiovisual, da importância da preservação audiovisual e fomentar esse tipo de estudo. Então a gente fez, montou essa grade de masterclass, cursos e palestras e mesas. Aqui serão exibidos filmes considerados raros. Além disso, o evento traz debates, palestras e oficinas. Uma oportunidade única para conhecer a memória paraense através dos acervos audiovisuais. O que adianta ficar explorando e vendo coisas, que eu também gosto de história, de lá dos Estados Unidos, da Europa, relacionamento com o que é isso aqui, e não olhar para dentro, não saber o que aqui fizeram. O homenageado do ciclo é o escritor e cineasta Vicente Sessin. Importante nome na literatura e no cinema paraense, realizou uma série de filmes nos anos 70 em Super 8mm. É muito especial estar aqui, poder relembrar ele, os filmes dele, falar um pouco sobre ele, vamos ter outros participantes também. Então é um evento muito legal, muito bacana, e eu queria só agradecer mesmo a todos os envolvidos. O ciclo segue até o dia 27 de setembro no Palacete Faciola. A entrada é gratuita.